Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês mais uma vídeo de série do canal no PS 2017, galera, mas isso mesmo, essa é uma série que temos aqui no canal no PS 2016 com o time do Barcelona, beleza? Como vocês já podem ver aqui, vamos ver o que tem na gerenciação do time aqui negociação, vamos ver o que tem de bom no meu time J1, contato expirando treino 19, negação de contato, fracassado, mas eu diria que ainda vale a pena tentar oferecer renovação, vamos ver o restante não tem mais ainda, por enquanto vamos ver aqui, avançar, vamos gerenciar primeiro aqui, peraí vamos ver aqui treino, deixa eu só voltar aqui é, cadê? negociação, plano de jogo, informações cadê? plano de jogo, é aqui mesmo, vamos mudar, colocar contra-ataque rápido acabei esquecendo de apertar aqui, opa, contra-ataque, vamos já voltar aqui e já vamos pra partida aqui, né? vamos pra próxima partida enquanto vai carregando aqui, vou dar dois avisos, na verdade é quatro avisos, muito importante pra vocês se vocês é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal sai vídeo todos os dias aqui no canal, às 10 e meia da manhã, beleza? isso mesmo, às 10 e meia da manhã, sai vídeo todos os dias aqui no canal então por isso que você tem que se inscrever e ativar essa jossa do sininho aí já que todo mundo fala que é importante assinalar ele aí, marcar ele você tem que marcar ele, ativar ele aí pra você receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? também já deixa seu like aí pra ajudar muito aí no canal pro YouTube entender como você tá gostando do vídeo e recomendar nas próximas vezes também, beleza? também me segue lá no Instagram, instagram.com.br segue lá pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e também, bora compartilhar esse vídeo aí pra seus amigos aí, pra que a gente possa chegar a 300 inscritos com o canal então bora compartilhar pra todo mundo em geral aí já vamos começar aqui a partida já começou, né? Já tá rolando, na verdade olha que lançamento ele fez essa ele tentou mandar lá pra frente olha a bomba chutou ele fora da área e foi raspando a trave valeu a tentativa, foi uma bola com força que quase entrou vamos partir pra cima também, botar medo já eles já atacaram uma vez, vamos ele deu um chute forte pra frente ah, meu Deus, já fez um gol oh, tá difícil ah, difícil tem que partir pra cima com calma vou ficar um pouco quieto aqui pra me concentrar, tá, galera? um passe rasteirinho, beleza essa bola, ih, rapaz, foi lá pra frente fez o passe por entre os zagueiros meteu a bola pro cara correr abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada ixi, só que me faltava ser pênalti ixi, vai ser pênalti mesmo agora e eu achei que tivesse sido fora da área na trave aí, ó bateu na trave ó de novo o replay ainda bem a sorte tá pra mim agora ah, na trave enfim porra, foi na trave fiquei de cara agora não conseguiu fazer a bola passar por ali ele bolou bem o lance mas passou mal a bola a defesa se saiu bem ixi, fiz uma falta bem aqui cartão amarelo também muita bem que o goleirão pegou agora, hein isso é que é defesa do goleiro uma bola muito difícil uma grande defesa do goleiro que tá batendo ele é muito habilidoso, hein tô gostando meu Deus, que chutaço achei que ia entrar maravilhosa defesa do goleiro essa é uma defesa de uma autêntica muralha era uma bola bem difícil sensacional o passo vem coisa boa por aí vamos partir pra cima agora tá certo, tá certo pelo chão dificulta a defesa ah, foi muito fraca despachou lá pra frente o contra-ataque pode ser muito bom tem que caprichar olha que chance de baixar muito perto do gole a falta é perigosíssima o juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti mais um pênalti que eu fiz? nossa senhora nossa, achei que ia na trave agora de novo porque eu bati na trave e entrou com calma para ampliar a vantagem tem que partir pra cima agora também pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha frieza goleiro de um lado, bola do outro agora são dois de um lado e nada do outro bem, com dois a zero a favor você pode estar mais tranquilo mas não pode ficar mais relaxado na tentativa de cruzamento a Zaki coloca pra escanteio vamos escanteio aqui mais uma falta ainda bem que o goleirão pegou ainda bem que o goleirão pegou de novo não sei não, tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein olha ela lá dentro foi um presentaço pra eles a Zaki não entrou bem na hora que eu ia chutar jogou a bola lá pela ponta ah, passou direto o cara deixou passar pelas costas mais um cartão amarelo pra falta de trás fica quieto aqui pra mim concentrar e agora vai fazendo o que com a bola fez o passe por entre os zagueiros bom passe, abriu o jogo pela lateral ele está tentando por ali encontrar o espaço olha aí, uma grande chance agora cortou com a pontinha da chuteira ah, achei que ia sobrar no meu pé chuvou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa que bolaça ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta juiz apita, tiro livre direto deixou o técnico numa situação difícil difícil com essa expulsão nossa, foi expulso opa, veio com tudo no carrinho acabou a primeira parte do jogo vamos pro segundo tempo com tudo agora e com tudo agora pra cima a bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa começo do segundo tempo vai ser decisivo começo, meio tempo, final da partida enfim, tem que tomar cuidado pra não tomar outro gol chegou e acabou com a jogada dele por ali está tudo fechado por ali tem que jogar pelas pontas olha só que lindo lance ele fez jogadaça bateu pra frente chegou de carrinho pra matar a jogada um passe rasteirinho beleza que bola metida na ponta, hein ele tentou o cruzamento mas não pegou legal e errou dominou ali pelo lado direito vamos ver o que acontece olha só de onde ele mandou pra área olha, ainda bem que o meu zaveirão tirou contra-ataque, mas o time foi lento demais faltou ser mais rápido na hora de decidir acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol ali não tem jeito ele é uma parede, amigo vai tentar aprontar ali pela direita lá vem a bola ah, cruzou na mão do goleiro eles mandaram a bola para a área mas não tinha ninguém pra aproveitar fez o passe por entre os zagueiros jogou a bola lá pela ponta ah, foi muito fraco chutou para as costas também para organizar o contra-ataque desperdiçar uma jogada era um bom contra-golpe mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito olha só quanta habilidade que chuta ah, entrou escorregando também não sabe nem correr, parece porra os caras entram direitinho ali e chuta é gol pelo amor de Deus tem um jogador parece jogador de de rua tá certo tá certo pelo chão dificuldade de defesa que foguete nem para chutar chutou direito ali agora ah, meu Deus até o goleiro deixei chutando assim não vai levar nenhum perigo para o goleiro é aquela história, né quando a água bate no queixo é melhor bater para gol de qualquer lugar hoje eles estão jogando bastante pelas pontas sim, eu percebi isso também eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração uma bola longa entre as linhas alguma coisa assim ah, estava o impedimento que o cara não sai da banheira isso aí joga na direita que pode ficar legal foi bem no lance e fez o corte meteu o bico nela o goleiro nossa, eu miro lá para cima e ainda o cara que toca ah, meu Deus é difícil o gol não saiu por azar com um belíssimo bom trabalho falta 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 Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Que bolaça! Ainda bem que o bandeirão não conseguiu tirar, né? Ui, ainda bem que não conseguiu fazer o... Tem uns pernas de pau no meu time também. Acabou já. Eu joguei muito mal, mas olha o passo de bola de 25%. Chutes a gol, diferença de um só. E cruzamentos, eu tive mais. Desarmes, eu tive mais. O que faltou mesmo foi eu marcar o gol mesmo. Não porque eu jogou mal. Os caras também tiveram muita sorte, porque de várias vezes que eu chutei ali. Estamos em composição, vamos ver aqui. Estamos em décimo sétimo. Saldo de gol, menos cinco. Temos que virar esse jogo aí, né, galera? Vamos ver se vai ter alguma novidade ali no painel. Anúncio de convocações. As convocações foram anunciadas para missões internacionais. Nenhum jogador brasileiro foi convocado. Vamos dar o próximo aqui já também. Próximo jogo vai ser com esse ali, então. Em casa vai ser o jogo. Mas, então, é. Vamos ver aqui o que tem aqui. Informações. Meu time, situação do jogador. Suspenso. Gerenciação, negociação. Vamos ver o que tem aqui. Meu time. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem nada aqui. Outros clubes. Vamos ver aqui. Aceitar termos. Ok. Beleza. Contratou aquele carinha que eu tinha falado lá anteriormente. Então, é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa seu like no canal aí no vídeo. Já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para você não poder mais ler o vídeo. Sai vídeo aqui no canal todos os dias às dez e meia da manhã, beleza? Sai vídeos de tudo quanto é tipo, de vários jogos, não apenas dessa série do PS. E logo mais vai ter uma novidade aí no canal para vocês, beleza? Então, fique por dentro já aí para ver o que vai rolar. Também compartilhe esse vídeo para todo mundo aí, para que nós podemos chegar com o canal com 300 inscritos. E para isso, preciso da ajuda de vocês, beleza? Me segue também no Instagram, instagram.com.br.ggustavos007. Segue lá para você ficar por dentro de tudo. Então, é isso. Falou, até a próxima e tchau! Tchau!